Fala seus mal acabado bom com vocês, hoje eu estou com ele que vai anunciar uma Black Friday, não é fraude não, é Black Friday, Fablinho, seu lindo, e aí galera, tudo certinho, ó, essa promoção desse ano, tá ainda melhor do que a do ano passado, e você, se não aproveitar, só tenho de dizer, sinto muito. Um minuto, por favor. Sean é meu cunhado, exatamente, tá aqui no Brasil, veio aqui a passeio e tá aqui, ele trabalha fazendo filmes, né, vários filmes aí que vocês já assistiram, e aí ele tá fazendo aqui alguns vídeos pra Megamotos. Black Friday aqui na Megamotos, é Black Friday? Black Friday, na verdade não é nem a Friday, é daqui pra frente até o final do mês. Tem promoção mesmo, né? Tem promoção mesmo. Então é daqui, que dia que a gente tá gravando? Hoje é dia 17, sexta-feira, a partir de amanhã, sábado. Sábado, então esse vídeo vai entrar amanhã, sábado, dia... 18. Dia 18 de novembro. Até o último dia de novembro, que acho que é dia 30 ou 31, ou enquanto durar os estocos. Ó, vamos deixar bem claro aqui pra galera que depois vai assistir em dezembro, ou depois, pensando que esses valores são fora da Black Friday. Então é até o último dia de novembro, até o dia 30 de novembro de 2023. Positivo. Tá, galera? Então é do dia 18 ao dia 30 de novembro de 2023. Então não adianta dizer, ah, tô vendo, preço, promoção, não adianta. Então vamos lá, Fabrinho. Vamos nessa. Manda ver aí. Então vou pegar aqui minha cola, porque é muita promoção e eu não sei de qual. Mas vamos lá. Vai lá, fica à vontade. Apache ABS... Igual a minha, Konex. De R$19,990 por R$18,990 a pronta entrega. Então é R$1.000 de desconto. R$1.000 de desconto. Galera, essa aqui é exatamente a minha, que foi fornecida gentilmente pela Megamotos. A minha é zero quilômetro. É a mesma cor, inclusive, que a cor que eu mais gostei. Tem... tem essa... tem... tem... quantas cores que tem? Tem ela azul e tem ela preta. Tá. Beleza? Da Connect, né? Da BS. Da Connect, ABS. E aqui já é modelo CBS. Tá. Rápido, você só reforçar aqui, galera. Essa aqui é a mesma que eu tenho, tá? A minha é uma Apache RTR200, ABS Connect. Connect porque você conecta o celular via Bluetooth, que você vai ter toda a telemetria dela. ABS na roda dianteira, refrigerada a ar e óleo, obviamente. E uma moto que eu tô gostando muito. Eu sei que vocês estão esperando o meu review. E muitos de vocês perguntam, Xuxico, o que você tá achando da Apache? Eu tô curtindo demais. Não é porque eu tô aqui com o Pablo, mas eu tô gostando muito porque o meu uso, que é urbano, ela é uma moto muito prática, leve pra minha experiência. E eu gostei muito da ciclística dela. Assim como a potência. Ela tem 21 cavalos. E eu sei que vocês perguntam, e Pablo, eu vou ter que falar da concorrência. Eu sei que vocês perguntam muito da Bajaj Dominar 200. E aí vocês perguntam, qual das duas é melhor? Ambas têm vantagens e desvantagens. Só que essa moto, que eu falei com o Pablo agora, eu tava falando sobre isso agora. Eu acho a Apache mais bem acabada. Ela tem um acabamento muito melhor. E eu convido você a vir pra cá, na Mega Motos. Ou nas lojas de Salvador, né? Nós temos outras lojas de Salvador, não é isso? E você venha olhar a moto. Venha olhar em detalhe. Olha os detalhes, olha o acabamento da moto. Olha todo o acabamento. Veja se tem rebarba. Veja o painel. Então, eu não tenho receio nenhum de dizer pra você que essa moto, ela é muito mais bem acabada do que a Dominar 200. Muito mais bonita, tá? E ela tem um perfil urbano também. E você pode viajar, das duas formas, tá? Então, ela, além de ser uma moto esportivada, ela não é incômoda de você pilotar, porque ela tem pedaleira mais centralizada, não é recuada. Ela tem esse semiguidão aqui, que ele dá a impressão de que é algo desconfortável. Não é, porque ele é muito mais elevado. Então, ele acaba tendo uma posição mais street. Então, é uma moto extremamente confortável. Sério mesmo. Só o banco que não é lá, essas coisas. Mas é uma moto extremamente confortável pra você pilotar no dia a dia. Eu digo de ciclística, de ergonomia. E uma moto com uma potência muito boa. Eu tô falando aqui pra vocês. Se for pra você decidir por uma questão de qualidade do produto, acabamento, e tendo a segurança de ABS, e pelo preço, com mil reais de desconto, ela vai pra 18 mil... 18,990. 18,990. Eu iria de Apache RT-R200, tá? Até porque é uma moto que já tá há quantos anos? Apache desde 2012, eu acho. Mas eu falo esse modelo... É, esse modelo... Eu vim pra cá filmar aquela primeira vez há quatro anos, né? Ela há 200 cilindradas desde 2018. Já tem cinco anos. Cinco anos. Eu filmei o primeiro modelo, inclusive. O primeiro modelo. Isso aqui já é evolução, tá, gente? Então é uma moto que já está desde 2018. Vocês sabem que é uma moto que tá aqui, já foi experimentada, rodada. Todo mundo já sabe da moto, da qualidade da moto. Então você vai ter uma moto confiável, tá certo? Chico, foi bom a coisa que você falou aí sobre a concorrência. Eu não tô aqui pra dizer que o nosso produto é melhor, é pior. Nem em relação a Bajad, Royal, Honda, Yamaha. Nós temos produtos bons, de boa qualidade. Eu sei que nossos concorrentes também são bons e têm boa qualidade. E para você que é inscrito, para você que quer comprar um modelo de moto, você vai comprar o que melhor lhe agrada. Tanto esteticamente, quanto financeiramente. E também em relação ao pós-venda. Isso eu garanto aqui na Mega Moto. Você tem um bom pós-venda. A galera muito questiona sobre peças, né? Então a gente tem peças à pronta entrega. Então quando você pensa em comprar uma outra moto de uma outra marca, aqui a gente não vai ficar fazendo comparativo de qualidade. Ah, a minha é melhor, a minha tem isso. Velho, o que for melhor pra você. Se você acha a parte melhor pro seu bolso, ou em questão de qualidade, acabamento, você fecha com a gente. Se você acha uma Honda ou um Yamaha melhor, você também fica livre pra comprar uma Honda ou um Yamaha. Beleza? Esse menino é muito educado. A gente não tá aqui pra brigar em relação a produto. Porque a gente sabe hoje que a nossa moto é boa, e a dos concorrentes também tem motos boas. Mas eu vou dizer uma coisa. Você é um gentleman. Mas eu vou dizer o seguinte. Pelo menos você não vai receber moto arranhada, você não vai receber moto suja, você vai receber a moto limpa, em perfeito estado, não vai ter arranhão, até porque você toma todo o cuidado. não somente você, como o time aqui. O time, a galera, toma todo o cuidado. Tá aqui, o time, tem o pessoal lá. Você acabou de receber uma pergunta agora, de uma peça que tinha uma pequena varia. Eu queria que você falasse disso. Eu vou falar isso sempre, porque aqui você não vai comprar uma moto com arranhão suja. A pessoa vai lhe entregar, o vendedor, o atendimento, ou até mesmo o próprio Pablo, vai te entregar a moto como a pessoa merece, né Pablo? Com certeza. E o seguinte, não é que a moto não venha arranhada. Existe sim acidente de transporte. No transporte ela pode vir imprensada com alguma coisa e tem um arranhão. Agora mesmo a menina ali do pós-venda vai falar, Pablo, a rabeta... Agora, gente. Agora mesmo, agora. O paralama traseiro da jet que a gente está montando está com um arranhão. E aí? Eu falei, troca. Ah, Pablo, e se não tiver a peça? Se não tiver a peça, a gente dá duas opções para o cliente. Pô, só tem uma moto aqui, sei lá, a última jet que eu tenho no estoque. Eu chego para o cliente e falo, ó, tem essa aqui, está com essa varia, eu lhe dou um desconto. Ou, se você preferir, na sua próxima revisão, a gente faz a substituição e resolve o assunto. Exatamente. Mas o cliente está no ciente. Mas vocês nem cogitam entregar para o cliente com a varia. Não, só se não tiver uma opção de resolver, mas o cliente está no ciente. Então, essa é a diferença. Então, você vai ter uma moto que já está experimentada no mercado desde 2018 e com um preço muito bom. Muito bom mesmo. R$18.990,00 a promoção. R$1.000,00 de desconto. Na Black Friday, viu, galera? Não venha querer o desconto depois que acabar. E outra, se acabar o estoque, você ficar esperando para comprar, achando que é brincadeira, sinto muito. Vamos lá, a próxima. Vamos voltar para a Black? Bora, bora. Então, é o seguinte, a parte com R$1.000,00 de desconto, tanto ela ABS, quanto ela CBS. Show de bola. R$16.990,00. Beleza? O preço original, R$17.990,00, vai estar por R$16.990,00. R$1.000,00 de desconto também. R$1.000,00 de desconto também. E aí, a diferença de uma para a outra é que essa tem conectividade, tem ajuste também no manete, tem esse ajuste aqui. Gente, essa aqui, tá? Para mim, é essa aqui. Eu sei que muitas pessoas não têm condição, está com a grana apertada, vale a pena. Ela não vai ter conectividade, não vai ter o ABS e não vai ter também o ajuste aqui, mas é a mesma moto, tá? Vamos lá. NH-190. Eita, essa moto é boa demais. De R$19.490,00 por R$18.490,00. R$1.000,00 de desconto também. R$1.000,00 de desconto. Me falaram o seguinte, Pabllo, o produto que você mais vende, você não faz promoção. Eu falei, não, eu vou fazer de tudo. Eu quero é que a galera compre quem estava esperando o desconto para fechar. E aqui é Black Friday mesmo, né, Pih? Então aqui, R$1.000,00 de desconto de... De R$19.490,00 por R$18.490,00. R$18.490,00. NH-190,00. NH-190,00. Agora, R$300,00 aqui, ó. Tanto ela na cor preta, quanto ela na cor laranja, laranja, de R$24.990,00 por R$23.990,00. Deixa eu falar uma coisa. Eu já disse da última vez que você está vendendo mais barato do que o Sudeste. O Sudeste, eu já soube de locais lá no Rio de Janeiro vendendo a R$27.000,00. E eu já tinha sinalizado a você que aqui estava por R$25,00, uma época, e você estava vendendo mais barato. E algumas pessoas, inclusive, ficaram interessadas em comprar lá do Sudeste. Você vendeu então para algumas pessoas? Sim. Fica mais em conta, então, a pessoa comprar aqui e mandar para lá. E agora você baixou? Quanto? Mil reais? Abaixei mais mil reais. É sério, Chico. Não estou brincando, não. Então vamos lá. Antes você estava vendendo... Era R$24,990,00. Está R$23,990,00. Então, olha só, amiguinhos. Vocês aí, do Rio de Janeiro, São Paulo... Eu não sei se São Paulo está nesse preço de R$27.000,00. Mas Rio de Janeiro eu sei que está. É... Aproveita, tá? Pessoal de Salvador. Qual a diferença da NH190 para a NH300? Galera, a NH300 já tem ABS, não é isso? Nos dois canais. Nos dois canais. E você tem um motor mais potente de 25 cavalos. Isso. É uma moto que você pode viajar. É garantido, tá? A NH190, você vai ter a mesma ciclística, a mesma estrutura, mas uma moto com freio CBS, e uma moto mais urbana. Ambas eu super recomendo. E, cara, eu espero que você venda para a galera de lá do Sudeste, porque você está com preço diferenciado. Ó, aqui é Black Friday de verdade, mas não é só Black Friday da sexta-feira não, viu, galera? Até final de novembro. É o dia 30 de novembro, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma Phoenix S, tanto ela carburada, Lindo, linda, linda, linda. Quanto ela injetada. Ah, já chegou a injetada. Já chegou ela a injetada. Tá. A injetada, ela está R$ 8,990, e a carburada R$ 7,990, com a promoção R$ 500,00 de bônus. Eu posso dizer que é a moto mais barata da Shinerai? Hoje a moto mais barata... Não. A moto mais barata da Shinerai. Então, a carburada R$ 7,490. E a injetada? Injetada R$ 8,990. Então, você pode comprar a moto mais barata da Shinerai hoje, é a Phoenix. E, gente, ela está linda. Eu já mostrei para vocês uma outra vez, mas eu vou repetir, porque, Fabrinho, só fala as novidades dessa Phoenix. Eu já achava ela linda, e agora ela ficou muito melhor, porque ela agora está com painel digital. Painel digital. Essa já é injetada, né, injeção eletrônica. Ela está um pouco maior, tem um compartimento interno no banco. Ah, é legal, que ela agora está com compartimento. Ela não tinha, não tinha, né? Não tinha. Então, agora você já pode colocar algum... Já pode colocar um capacete. Capacete pequeno. E até compras também. Sim. Não é compras. E aqui também, que a outra já tinha, também, agora, está mais reforçado, o bagageiro traseiro. Cara, eu... E também, esteticamente, ela mudou bastante. É, mas você lembra que eu achava... Você gostava mais da outra. Não, cara, não é isso, não. A outra, eu achava linda, pelo perfil retrô. Mas essa, eu fiquei apaixonado, exatamente porque ela agora tem DRL, ela está com esse canhão LED. E ela está linda. Está linda. Então, a Shinerai foi espetacular. E lançar a Phoenix, já repaginada, reformulada, agora com volume embaixo do banco, com painel digital. Então, galera, aproveita. Essa é a moto mais barata da Shinerai. A Phoenix. E aqui, qual a potência desse motor, Pabrinho? Cinquentinha. Cinquentinha, né? A Phoenix é cinquentinha. Mas aí, é apimentada? É aquela apimentada, né? É aquela apimentada, né? Que você andou e achou que era uma 125. É um show de bola. Aqui, moto mais barata. Posso dizer que é a moto mais barata do Brasil, né, Pabrinho? Moto mais barata do Brasil. E agora, com novidade, que é esse modelo totalmente inovador, né, velho? Porque a Phoenix antiga ficou um tempão sem mudar. Essa aqui, pra mim, foi a maior evolução de moto, de estética, foi essa aqui. Então, o que era pra o que é agora? Phoenix, que é essa cinquentinha aqui, agora a versão injetada, tem a carburada injetada, com DRL, farol LED, agora com volume embaixo do banco. É uma cinquentinha e é a moto mais barata do Brasil. Aqui a gente tem o seguinte, ó, eu tenho essa scooter aqui, ó. Também tá na... A venda na Black, Qual é a marca? Essa aqui é a Bull, é automática, essa já vende bem aqui. Ela é 10,990, vai tá com mil reais de bônus, ou seja, 9,990. E aquela scooter é pra você se deslocar pro trabalho, né? De boa mesmo, low profile, tem um espacinho aqui, que tá fechado. Câmbio CVT, tá, gente? Câmbio CVT, exato. Painel digital, tá. Pronto, show de bola. Ó, a próxima? A próxima é essa aqui, ó. PT3, galera, é o seguinte, não perca essa oportunidade, porque a PT3, com certeza, na virada do ano, deve aumentar. Essa aqui é bem confortável, né? É uma versão luxo, sei lá, cara, porque eu tô vendo que tem um banco mais confortável. Ela teve um banco, ela teve uma autorização no banco. Ela tá de 12,990 por 10,990. 2 mil de bônus, galera. Motor de qual potência? 2 mil bytes, vem com a bateria removível e tem a opção de colocar mais uma bateria pra você dobrar a autonomia dela. Autonomia de 50 quilômetros. utilização em condomínios, tá? Isso aqui é bem legal pra você que mora no condomínio. É bem legal mesmo, tá? Em cidades menores. Isso é bem legal, esse City Cook. Pronto. Vamos agora ver as nossas três últimas motos da promoção. Vamos lá. Galera, tinha gente que tava esperando só chegar pra comprar sem promoção, mas agora com promoção de F150. Ah, vamos lá. De 12,990. Eu tô pegando a cola, galera, porque é pra eu não esquecer o preço, porque eu abaixei muito. Eu tô pensando em excluir o resto aqui. De 12,990 por 11,490. São 1.500 reais de bônus. De 12... 990 por 11,490. 11.490 você vai comprar essa de F150 carburada, ter piscas em LED, você vai ter o DRL e o farão halógeno. Painel digital. Painel digital. E uma moto pra você fazer entrega, tá, gente? Essa moto aqui dá pra você fazer entrega, dá pra você trabalhar assim, fazendo entrega. É uma moto aí pra você trabalhador, tá? Com praticamente, é o quê? 1.500 reais de desconto? 1.500 reais de desconto. Tá bom. Então vamos pra cá. Fabrinho. Aqui eu tenho um Citcom. Tem mais, Chico? Chico, eu falei que essa Black Friday não era brincadeira. Tá certo. Pensei que já tinha terminado. Citcom, deixa eu conferir o preço pra não falar errado. Zero quilômetros. Zero quilômetros. Tá. Citcom, cadê? Já tive uma dessa, tá, gente? De 26,990 por 25,990. 25.990. Lembrando, esse motor aqui de 27 cavalos, essa scooter eu conheço bem. Aro 16 nas duas rodas, essa bolha, esse para-brisa, ele é muito bom, principalmente pra evitar detrito. E uma scooter, ela é uma Maxi Scooter, a primeira da categoria, a primeira lançada pela Dafra. E, assim, essa scooter vendeu muito. Tem muita peça, muita mesmo. Não vai ter falta de peça, porque vendeu pra caramba, tá? Ela tem 27 cavalos. Então é uma das melhores scooters que eu já testei. E pra você se deslocar, dá até pra viajar, tá? Dá pra viajar mesmo. Eu já viajei, já fiz uma viagem aí em torno de 400 quilômetros, 200 ida, 200 volta. Fiz um rolê, na realidade. E deu certo, deu tudo certo. Eu gostei bastante, tá? É uma scooter, né, gente? Então ela tem as especificidades de uma scooter, mas qual a vantagem dela? Eu achei ela bem mais alta comparada às outras. Exatamente porque ela tem esse aro 16. Então ela me entregou aí muito mais segurança no meio urbano, né? Principalmente na buraqueira. Então eu gostei muito dessa scooter com esse para-brisa. Tá quanto mesmo, Pablo? R$25,990. R$1.000 de bônus. Era R$26,990, tá por R$25,990. Tem mais alguma? Tem uma atrás de você aí, lá ele. Lá ele? Cadê, filho? Quadriciclo. E aí, filho? Toda linha de quadriciclo com R$2.000 de desconto. Lá ele é ótimo. Bora. Esse aqui é CFMoto, né, filho? CFMoto e também o Shinerai também que tá aí, você tá aí de pertinho. Sim. R$2.000 de desconto. Pera aí, esse aqui também? Também. Pera aí, esse Shinerai aqui? Também, esse quadriciclo Shinerai? Pera aí que a gente vem pra ele. Vamos pra esse CFMoto aqui. Esse aqui, ó, é um 450. Marca consagrada, né? Ele tá R$61,990, na Black R$59,990. R$59,990, 450 cilindradas? 450 cilindradas. O R$520, que é já uma versão acima dele, eu vou conferir o preço pra também não falar errado o desconto, tá? Tá. Ele era R$64,990, vai tá por R$62,990, também com R$2.000 de desconto. Agora o caboclo que pensa assim, então eu vou largar meu carro e vou comprar um bicho desse pra andar na cidade. Esquece, que nesse aí não. Galera, isso aqui não é permitido rodar na cidade, não dá nem pra emplacar, tá? O quadriciclo não é permitido emplacamento, você não vai conseguir andar na cidade. Agora, isso aí é pra condomínio, fazenda, sítio, tá? Bem útil mesmo. Você tem uma casa de praia, enfim, E esse aqui da Finerai? Esse aqui é a Finerai, a versão 250 carburada, de R$25,990, por R$23,990. Qual a cilindrada? 250 cilindradas. 250 cilindradas. Ele já é carburado, é 4x2, não tem a mesma especificação que esse aqui, que é um CF moto, 4x4, direção elétrica, aqui não. Aqui é um quadriciclo mais simples pra você que quer... Mais leve também, né? Mais leve, que às vezes você quer dar pro seu filho, é uma versão já juvenil, beleza? Pra quanto? Esse aqui de R$25,990, por R$23,990. Fechou. Fechou a Black, Black November, até final. Vem pra cá, pra não dar o contra-luz. Pronto. Olha aqui o salão que lindo, o salão tá bonitão, hein, Pau mesmo? Gostou? Tá lindo, velho. É pra galera aproveitar mesmo tudo a pronta entrega. Gente, lembrando, os preços que estão na Black é até o final do mês, tá? No mês de novembro de 2023, as motos à pronta entrega, o que acabar, acabou, depois não vem querer, ah, eu quero o preço da Black. É, não dá não, gente. Não dá. Então, é uma coisa que eu tô fazendo aqui junto com a fábrica. Outra coisa, não é toda a loja da Afra que tá tendo essas promoções. É uma parceria minha com a Afra, Mega Motos com a Afra, Shinerai com a Mega Motos. Beleza? Isso é uma coisa nossa aqui da Mega Motos. Não vai, você tá assistindo a outro lugar querer o mesmo preço, também não vai conseguir. Então, beleza. O próximo vídeo, então, vai entrar no início de dezembro, já terminou esse aqui, dia 30 de novembro, então já vai entrar mais um vídeo que a gente vai gravar agora, que é pra dezembro. Fechou? Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Tchau.